Diagnóstico e tratamento para otite para seu pet. Ao perceber qualquer sintoma de otite externa, o veterinário deve ser procurado imediatamente. Observando a orelha do pet, o médico poderá ter alguns indícios da origem do problema. Porém, para um diagnóstico preciso, exames mais complexos são necessários. O tratamento para otite varia de acordo com a causa. Geralmente, é necessário remover o excesso de cerúmen para aplicar o remédio indicado. A medicação pode envolver antibióticos, antifúngicos ou sarnicidas, dependendo do agente que está provocando a infecção. Nunca tente medicar o seu amigo de quatro patas sem antes consultar um médico veterinário. Apenas o profissional poderá diagnosticar a doença, indicar o tratamento adequado e fazer o acompanhamento correto para trazer o pet de volta à saúde.